Tá chegando amor, Cidade Unida da Glória Tu quer raiz? Ah, tu quer... Sente o clima! Uma tela em branco vai se transformar No palco da folia O lorito casos tem o meu leão Em homenagem a um caprichaba de joração Pois, em seu caminhar Rosas, em lábios rindo Brilhavam folhos no menino Em outros pontos foi traçado seu destino Fez um novo jardim, que é tudo que a vida tem Iluminado pelo sol O espelho d'água nas ruas Fechadas pelo mar Os passados a revoar Com a sua arte saltou para o mundo Cidade Luz Cidade Luz, sua inspiração Por ousadia que emociona Gira o compasso do meu coração A brasilidade da flor Cidade Luz, sua espelho d'água no cenário Cidade Luz, sua espelho d'água no cenário Cidade Luz, sua espelho d'água no cenário Uma tela em branco vai se cantar E quanta linda tem escola O valor e no traço de um leão Alô meu presidente, prometido bug Daí o que você queria Pois, penseu caminhar Nossa, cheia da destino Brilhavam sólidos no menino Em outros pontos foi traçado seu destino Fez um novo jardim, é tudo pra mim Iluminado pelo sol Os ter lutado nas ruas, feijadas de mar Os caçados virtuais, com a sua árvore saltou para o mundo Cidade Luz, sua inspiração Por ousadia, que emociona Gira o compasso do meu coração Alô meu carnaval, né? Que salva para o mundo Cidade Luz, sua inspiração Por ousadia, que emociona E o compasso do meu coração A brasilidade adorou No cenário todo em pau Nas telas, o perfil da vida Que balanço, que balanço Cidade Luz, sua inspiração E a brasilidade adorou E uma explosão de aquarela Luz, sua inspiração Canta, canta, canta Canta, comunidade! Colôs nos braços, vem o meu leão Em homenagem ao trapichado Que coisa linda, meu povo! Que balanço! Venceu caminhar com rosas Em lábio, vira bons olhos do menino Em outros pontos foi traçado o seu destino Fez um novo jardim Que é tudo pra mim Iluminado pelo sol Os pênis d'água nas ruas Deixadas pelo mar Os pássaros pra quem voar Com as ruas